e fala aí minha galera do tubi beleza beleza né hoje estou trazendo aqui um vídeo né como vender no mercado livre né não é só por anúncio no mercado livre que ele vai vender né por exemplo você coloca um anúncio né vou dar o exemplo de mim mesmo coloquei o anúncio e achei que era só vender não beleza né coloquei uma peça no celular lg l1 lg l1 né que é aqui é de um alguns produtos que eu tenho né que é do de um celular e uma bateria bateria interna no celular que acho que alguns cabos acho que não sei bem direito não beleza né coloquei o que as peças do celular lg l1 né beleza né aí eu vendi né era tocha era tudo tá na promoção tipo como eu vendi por 23 né beleza né o cara fez as perguntas fez tudo né o cara que me comprou ele ajeita celular beleza cara fez tudo né aí fiz o anúncio bem direitinho e tal coloquei as fotos coloquei a descrição o nome do anúncio o preço beleza vendi vendi o produto aí apareceu lá imprimi a etiqueta imprimi a etiqueta né coloquei dentro de um envelope o cara tinha comprado pelo mercados envio lá no correio aqui é o produto não sei o que beleza não podia porque o envelope mercados envio beleza cara do correio falou é as medidas da caixa nem deu vida ele foi na papelaria fiz a minha própria caixa e levei para o correio beleza a medida da caixa galera tem que tomar muito cuidado nesse momento a medida da caixa tem que ser 16 de comprimento 16 de comprimento sei que não tem 16 daqui ó sei que por exemplo não não vai passar pelo correio essa caixinha aqui ó tem que ter 16 comprimento aqui em cima tem que ter 11 de comprimento e de altura tem que ter 16 de comprimento e no meio aqui a largura largura da caixa tem que ter 11 comprimento 16 largura 11 altura 3 beleza tem que ser essa especificações se for menos que isso não vai passar não vai escuta o que eu tô te dizendo se você for fazer um anúncio beleza faça o anúncio bem direitinho se informe antes se o seu produto for 20 reais aumente ele para 24 pois né se for usado pois se você fizer fizer qualquer caixa não vai passar não vai passar não vai passar o anúncio não vai passar você tem que comprar uma caixa do correio eu eu fiz isso eu comprei uma caixa do correio foi 4 reais e 10 beleza da próxima vez agora que for fazer uma venda vou aumentar vou aumentar o preço da venda 4 reais a mais para mim comprar a caixa beleza né agora dá tudo certo agora você faz o anúncio vende imprime a etiqueta leva o teu produto coloca dentro da caixa do correio mesmo deles compra a caixa deles coloca dentro da caixa deles pega a etiqueta e cola na caixa pronto entrega eles e manda beleza você vai receber o dinheiro depois da compra chegar na casa da pessoa né você pode estar sacando conta corrente ou poupança ou você pode estar comprando algo no mercado livre com esse dinheiro né beleza é só isso mesmo tem que tomar muito cuidado nessa hora de mandar alguma coisa você que tá começando agora eu tô começando agora também eu vim até agora só um produto eu tenho mais dois produtos aí anunciando no mercado livre tomara que venda né tomara que venda aí ó você tem que tomar muito cuidado nessa hora viu se for carta registrada é uma carta é só pode 500 gramas nessa carta tipo assim se você for vender por carta registrada algum cabo alguma coisa né só pode 500 gramas não pode mais do que isso envios 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 você pode né mas tem que ter as especificações da caixa corretamente senão não passa você vai quebrar a cabeça você vai ficar puto da vida igual eu fiquei puto de raiva queria matéria todo mundo entender daquela porra do correio pois é galera dá o like aí ó não se esqueça viu se informe sempre antes de fazer algo beleza é alguma alguma venda no mercado livre alguma coisa se informe olhe vídeo no youtube faça alguma coisa não faça igual eu leve é uma caixa desse tamanho achando que vai passar não vai vai ter que comprar outra caixa beleza galera quem gostou do vídeo dá um like compartilha eu tenho uma loja aí no mercado livre eu acho que vou estar deixando o link aqui embaixo desse vídeo quem gostou do vídeo dá um like e muito cuidado na hora de vender algo pois tem que ter as especificações certo valeu galera que gostou o急o dá um like valeu tchau e